Bom dia a todos, com a presença do reitor Carlos Alexandre Neto, do vice-reitor Rui Vicente Opperman, do diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, José Vicente Tavares dos Santos e do conferencista desta manhã, Boa Ventura de Souza Santos, iniciamos a conferência internacional As Epistemologias do Sul e as Ciências Sociais do Futuro. Agradecemos a presença do secretário de Estado da Educação, José Clóvis de Azevedo, dos integrantes da Administração Central da URGS, dos diretores das unidades universitárias, autoridades universitárias, professores e técnicos administrativos, alunos, senhoras e senhores. Durante o evento, perguntas ao conferencista poderão ser feitas por escrito e entregues aos servidores da universidade que estarão na plateia. Com a palavra, o reitor Carlos Alexandre Neto. Bom dia a todos e todas. Quero saudar o senhor Rui Opperman, nosso vice-reitor, e estender a saudação a todos os membros da universidade, professores, servidores técnicos administrativos e estudantes que nos honram com sua presença, prestigiam essa grande conferência. Quero saudar o diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, o senhor José Vicente Tavares dos Santos, e uma saudação especial ao conferencista de hoje, professor Boaventura de Souza Santos, uma saudação especial também ao secretário de Educação do Estado, José Clóvis de Azevedo, que nesse ato também representa o governador do Estado, Tarso Genro. Nesse ano de 2014, nossa universidade comemora 80 anos de fundação. Criada como Universidade de Porto Alegre, a URGS cresceu agregando diversas áreas acadêmicas e hoje se destaca como uma das mais importantes universidades brasileiras pela sua contribuição para o desenvolvimento científico, cultural, social e econômico do nosso Estado e do nosso país. Ao completar 80 anos, continuamos a crescer, a fazer crescer a universidade, sempre comprometidas com os desafios do seu tempo, integrando-se cada vez mais à sociedade e ampliando sua atuação internacional. E para comemorar essa bela trajetória, organizamos uma intensa programação de atos acadêmicos e culturais. Por isso, hoje, nós oferecemos a todos vocês, a comunidade acadêmica, a comunidade universitária e a sociedade gaúcha, essa conferência internacional. Essa conferência faz parte de toda essa programação e é o nosso presente, faz parte do nosso presente, a vocês que constroem no dia a dia nossa grande universidade. E justamente para essa conferência convidamos o professor Boaventura de Souza Santos, que nos deu a grande honra de atender esse convite, sociólogo português, professor catedrático da Universidade de Coimbra, amigo dessa Universidade de Porto Alegre, que ele conhece desde 1989 e de tantas ações aqui no Estado. Mas quem fará a apresentação do nosso conferencista é o professor José Vicente Tavares dos Santos, que eu chamo aqui, então, para fazer essa apresentação. E eu já desejo a todos uma boa conferência e quero, mais uma vez, desde já, agradecer ao professor Boaventura pela sua generosidade. O professor José Vicente. Bom dia a todos. Não é a primeira vez que a URGS tem o prazer intelectual e afetivo de escutar o professor Boaventura de Souza Santos. Desde os anos de 1990, tem estado entre nós, sempre trazendo desafios a pensar as ciências, as sociedades e os mundos. Lançou nessa universidade seu livro, A Crítica da Razão Indolente, em 2000, assim como preferiu uma aula inaugural neste mesmo salão há duas décadas. Podemos mencionar duas faces da sua obra, publicada em português, no Brasil, em Portugal, em inglês, espanhol, francês e italiano, chegando a uma centena de livros, bem como dezenas de artigos. A primeira face da sua obra é representada por que eu chamaria de alguns colossos, cuja reiterada leitura nos dá um conjunto teórico e conceitual para entender os dilemas das ciências, da modernidade e da contemporaneidade. Começando por introdução à ciência pós-moderna, depois, pela mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade, e publica, nessa época, Toward a New Common Sense, Law, Science and Politics and the Paradigmatic Transition, tese de doutoramento em Yale, baseada em pesquisa de campo em favela do Rio de Janeiro, nos anos 70. Descobri ali o direito achado na rua, realçando o pluralismo jurídico, pesquisa que publica agora, no Brasil, sob o título de O Direito dos Oprimidos, que está sendo lançado aqui também. Outros colossos construíram um horizonte intelectual para compreender o século XXI. Crítica da razão indolente, gramática do tempo e as coletâneas por ele organizadas, Conhecimento Prudente para uma Vida Decente, Epistemologias do Sul e os oito livros da coleção Reinventar a Emancipação Social. O professor Boaventura firmou uma posição seminal ao escrever que nos confrontamos com problemas modernos, igualdade, liberdade, fraternidade, para os quais não há mais soluções modernas. Vivemos, pois, uma transição paradigmática do conhecimento da regulação ao conhecimento da emancipação, a fim de superar as limitações da ciência e do direito modernos. Reconhece, assim, a complexidade do ser e do acontecer, do real existencial e do sujeito de conhecimento. Essa atitude implica uma tolerância e respeito mútuo entre as ciências, as humanidades e o senso comum, um efetivo diálogo de saberes, ou seja, pensar a diversidade social, cultural, científica e epistemológica, ressaltando que a pluralidade de saberes poderia contribuir à invenção da emancipação social. Por outro lado, o professor Boaventura começou a publicar livros afilados, dardos a sugerir pistas para desvelar questões sociais, políticas e culturais de nosso tempo. Alguns devem ser invocados. Renovar a teoria crítica, Fórum Social Mundial, Manual de Uso, para uma reforma democrática e emancipatória da universidade, democracia e participação. Resulta, ao longo de sua trajetória intelectual de publicista, que os livros Colossos e Dardos possibilitaram ao autor uma mundialização de seu pensamento. Ao realizar a distinção entre globalização hegemônica e globalização contra-hegemônica, sugere a valorização das experiências do sul global pelas epistemologias do sul. Também, sua participação nas experiências do Fórum Social Mundial o levou a identificar a colonialidade do saber e do poder, fabricando um outro paradigma para explicar e interpretar a mundialização. Este paradigma veio denominar de ecologia das práticas dos saberes, pois, ao perceber os processos e fenômenos ocultados pelo positivismo moderno, sugeriu uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Caberia, por esta razão cosmopolita, privilegiar a imaginação e a criatividade nas ciências e humanidades, realizando uma tradução entre diversos discursos sobre a natureza e a sociedade. Isso significa praticar uma nova cultura política, a fim de pensar e facilitar os processos de transformação social e emancipatória. Cultura a ser alimentada pela reconstrução do sentimento de indignação dos povos, em especial dos jovens, definindo-se uma dupla luta pela igualdade e pelo reconhecimento da diferença. Afirmou o autor, inspirado pelos acontecimentos políticos na América Latina nas últimas décadas, a importância de um processo político de controle democrático do Estado, seja as experiências dos Estados multiétnicos, seja a riqueza dos modos de democracia participativa. Seria este o lugar para afirmar o valor da universidade pública e a necessidade de transformá-la em termos democráticos e emancipadores. Chegamos ao fim do início, pois escreve, e cito, que a sua presença traga à universidade e ao conhecimento boa-aventurança. Aplausos. 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 Obrigado. Senhoras e senhores, estudantes, professores, é uma alegria enorme voltar a Porto Alegre. Eu venho aqui a Porto Alegre sempre, desde há muitos anos, numa dupla qualidade, por vezes como professor universitário, por vezes como ativista do Força Social Mundial. E aqui tenho estado muitas vezes com muitos de vós e é, portanto, um gosto enorme voltar aqui e, naturalmente, participar nos 80 anos desta universidade, que está hoje no primeiro escalão das universidades brasileiras e latino-americanas, o que, obviamente, me dá um motivo de orgulho muito grande. Estar aqui convosco, naturalmente, que é uma grande alegria. Eu penso que eu estou virado para um dos lados da plateia e não para todos. Isto não foi muito bem feito, agora sim. Estava a ver que estava a ter que me virar. Ora bem, o tema que eu vos propus é um tema que talvez vos possa surpreender, porque a ideia, por um lado, estranha das epistemologias do Sul, e, por outro lado, a ideia de que é preciso fazer uma reforma profunda das ciências sociais. Nós, aqui no Brasil, na América Latina, em geral, assistimos a um grande desenvolvimento das ciências sociais, com jovens cada vez mais interessados nos estudos das ciências sociais e humanas, eu diria, e, no entanto, eu venho-vos falar da necessidade de refundar as ciências sociais e humanas. E faço exatamente porque, no momento em que, apesar de tudo, e apesar de todo este entusiasmo que podemos conhecer, sobretudo aqui no Brasil, neste momento, que não é propriamente o comum na América Latina, mas aqui no Brasil, de que, neste momento, há, no entanto, sinais de borrasca, como diria o Gabriel Garcia Marques, há sinais de tempestade sobre nós, sobre os cientistas sociais, sobre as universidades, sobre a democracia e, muito particularmente, sobre as ciências sociais e humanas. E, portanto, há dois contextos distintos que nos levam a pensar que devemos, hoje, epistemologicamente, pensar o futuro. Porque fazer epistemologia é, praticamente, pensar o futuro hoje. É tentar ver que tipo de conhecimentos é que vamos validar, conhecer, produzir, daqui a uns anos, daqui a umas décadas, quando, efetivamente, os problemas que hoje nos parecem estar a emergir, se consolidarem, se é que se consolidam. Portanto, é sempre numa lógica de antecipação, mas também da memória, isto é, de análise, com um diagnóstico mais ou menos rigoroso do tempo em que a gente vive, que podemos fazer uma certa antecipação do que está no horizonte para as ciências sociais e humanas. E, então, eu diria que o que está a ocorrer a nível global, e, portanto, as coisas no mundo, o capitalismo sempre foi assim, tem um desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, em certos países podemos estar a assistir, por exemplo, a crescimento económico, enquanto outros estão a assistir à recessão. Num certo país ou numa região podemos estar a assistir a um aumento da proteção social, como tem acontecido nos últimos anos no Brasil, enquanto na Europa, sobretudo na Europa Sul, estamos a assistir exatamente a uma perda da proteção social. O movimento é desigual, mas está articulado. E, de facto, quando a gente olha para as tendências, hoje, globais, do que está em causa, o que é que nós notamos? Nós notamos, efetivamente, que, a nível global, nós temos vindo a notar, como tendência forte, um ataque do neoliberalismo às ciências sociais e humanas. Se vir-lhes bem, sobretudo no Norte Global, Estados Unidos e América, e a Europa, nós temos estado a assistir a um desinvestimento das universidades e dos Estados nas ciências sociais e humanas. Fecham-se departamentos de sociologia, fecham-se departamentos de humanidades, fecham-se departamentos de antropologia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. E, portanto, os investimentos das universidades estão a ir, muitas vezes, e das instituições de ciência, para as nanotecnologias, para a biotecnologia, para áreas onde o conhecimento permite dar uma rentabilidade à economia, ou seja, está-se a tentar e a entrar num momento em que o conhecimento não tem valor em si mesmo, se não tiver valor de mercado. E não tendo valor de mercado, naturalmente, quem não dá emprego, não tem emprego, basicamente, na universidade. E, portanto, nós estamos a assistir exatamente a uma crítica que tem a ver com a entrada de lógicas neoliberais, de gestão da universidade, de gestão dos financiamentos, que vai no sentido de hostilizar aqueles conhecimentos cuja utilidade para o mercado, a utilidade para a sociedade, muitas vezes, em muitos países, deixou de ser outra coisa, se não aquilo que os mercados querem. É isso exatamente o que os mercados globais estão a tentar fazer. E, portanto, surge aqui um ataque. De onde é que vem este ataque? Por que é que é este ataque? As ciências sociais, afinal, têm ratificado muito do que ocorre nas nossas sociedades. De onde é que vem este ataque? Há um ataque externo, antes de mais. E esse ataque externo tem a ver, exatamente, com todos aqueles que hoje controlam. as lógicas, sobretudo nos países governados por governos conservadores, que, infelizmente, vão sendo a maioria no mundo, e que aqueles que estão encargados de realizar o financiamento da ciência têm, fundamentalmente, o objetivo de vincular a ciência às necessidades do mercado, da investigação, da inovação e da tecnologia. Isto é notório em muitos continentes, é notório na União Europeia. Neste momento nós temos o Horizonte 2020, que é o horizonte que determina as áreas estratégicas de investigação nas diferentes áreas. E foi devido à intervenção do Parlamento Europeu que nós tivemos as ciências sociais uma secção autónoma para as ciências sociais e humanas, porque a versão da Comissão, muito mais premiável aos interesses do capitalismo financeiro internacional, nem sequer contabilizava as ciências sociais como um setor autónomo. Punha-se como auxiliares da inovação científica, tecnológica, dos mercados, etc. Portanto, fundamentalmente, o que nós estamos a assistir é que este ataque externo tem vindo a ter um impacto significativo nas ciências sociais, sobretudo porquê? Porque os governos conservadores têm vindo, de alguma maneira, não só a desinvestir nas ciências sociais e humanas, mas estão a tentar criar outras ciências sociais, que, por vezes, chamam-se ciências de comportamento. O que é que isso quer dizer? Nós estamos a assistir hoje a que o conhecimento que, tradicionalmente, tem sido fornecido pelos cientistas sociais para as políticas públicas, de educação, de saúde, de segurança, etc., está hoje a receber a concorrência de as agências e as empresas de consultoria que estão a produzir esse conhecimento em paralelo. Hoje, a grandes empresas de consultoria, uma Pricewaterhouse & Coopers, uma Deloitte, por exemplo, que têm hoje centenas de advogados, milhares, aliados, ao seu serviço, também têm cientistas sociais. Têm antropólogos, têm sociólogos, que querem produzir uma ciência diferente daquela que nós, nas universidades, sempre fizemos. Isto tornou-se muito claro quando, como se lembram, aquele naufrágio do Exxon Valdez, num Ártico, nos Estados Unidos, que causou uma contaminação enorme de águas e que, de imediato, as organizações, os próprios governamentais, o Estado norte-americano, convidou antropólogos das universidades para poderem fazer uma análise da contaminação das águas, na alteração que aquilo causava à vida dos esquimosos, aos ecossistemas da região, e a empresa, a Exxon, contratou os seus sociólogos e antropólogos para fazerem um relatório alternativo, mostrando que a questão não era tão dramática, que a contaminação não era tão forte, e que os esquimosos até tinham muito a ganhar com a exploração do petróleo no Ártico. E, portanto, isto foi um primeiro sinal de que, efetivamente, havia a possibilidade de fornecer um conhecimento, que não é aquele conhecimento útil de que vou falar a seguir, que as ciências sociais sempre produziram, mas é um pensamento funcional. Isto é, uma empresa precisa, ou um Estado, ou um Governo, precisa de dados que justifiquem, por exemplo, a privatização da educação, e encomenda um estudo que justifica, que é exatamente a privatização da educação, ou a privatização da saúde. É o que está a acontecer na Europa hoje. É o que está a acontecer na Europa hoje. Portanto, não se confia mais numa ciência social, livre, independente, de raiz universitária, mas se procura uma ciência vinculada aos interesses políticos ou económicos de quem contrata. Claro que nós podemos dizer que há aqui imediatamente um conflito de interesses. Então, quem me paga é que vai-me encomendar o estudo, portanto, como é que eu posso fazer um estudo independente? Conflitos de interesses. Ainda agora, recentemente, viram nos Estados Unidos, como uma destas empresas de consultoria, foi multada, porque não deu conta das falcatruas, das fraudes que estavam a ser cometidas pela empresa, a respeito da qual ela estava a fazer estudos. Claro, os estudos eram pagos pela empresa, pelo Citibank, como é que ela podia ter autonomia para poder produzir um conhecimento que pusesse a nu as fraudes do sistema. Mas é para isso que estamos a caminhar. Vários ministérios na Europa, neste momento, que tinham os seus centros de estudo, os seus gabinetes de estudos, estão a eliminar os gabinetes de estudos onde havia sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores, e estão a fazer outsourcing. Isto é, contratam os serviços que são necessários a estas empresas. E as empresas produzem, efetivamente, o trabalho que tem, termos de referência muito escritos, obviamente, muito bem definidos, e que são, fundamentalmente, os interesses de quem contrata exatamente estas empresas. Isto para vos dizer que estas críticas externas estão a desestabilizar um pouco a comunidade das ciências sociais. já se começaram a organizar congressos de ciências sociais alternativos aos nossos, aos dos cientistas sociais e das ciências humanas, onde se está a procurar dar credibilidade científica a este trabalho estritamente vinculado aos empregadores. Isto é, naturalmente, uma nuvem no horizonte. Nós nunca sabemos em que momento é que ela vai transformar-se numa tempestade, mas, obviamente, que é bom que a gente se prepare para que estejamos a ver o que está no horizonte para as ciências sociais. Portanto, não é uma questão de serem úteis ou não úteis, é serem funcionais a determinados objetivos concretos. E, portanto, nós hoje temos, sei lá, a Europa está, neste momento, a entrar, obviamente, num caminho neoliberal que é todo desconhecido, e o seu símbolo, talvez, mais genuíno, é o Transatlantic Partnership, é o Transatlantic Investment Partnership, é um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa. Os dois blocos estão em decadência e estão-se a unir exatamente para tentarem confrontar-se com os BRIC, com os países emergentes, com o facto de que a globalização neoliberal representa, neste momento, o primeiro momento pós-ocidental do capitalismo global. a dinâmica não está a vir destes dois blocos, os Estados Unidos há muito tempo em declínio, mas, obviamente, com muita capacidade de resistência e a capacidade aumenta na medida em que se juntam. E que se juntam, naturalmente, quando dois blocos estão em decadência e os dois se juntam, naturalmente, o mais forte coloniza o mais fraco. É exatamente o que vai acontecer com a Europa, uma vez que a Europa, ao aceitar este tratado de livre comércio, vai funcionar uma espécie de México, digamos assim, em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. Portanto, em breve, nós vamos comer todo o lixo da comida do gado norte-americano, com aquelas hormonas todas de crescimento, todos os transgénicos que estão proibidos na Europa, pois, obviamente, que os vamos ter todos à disposição, e, naturalmente, muito mais baratos que a carne do meu talhante na cidade de Coimbra, que as vacas andam ali no Mondego a pastar, os pastos férteis do rio que bordeja a minha cidade. Mas, portanto, isto significa que, efetivamente, este bloco está, de alguma maneira, a orientar-se por lógicas neoliberais que têm, obviamente, uma tendência para hostilizar todo o trabalho independente que nós podemos realizar na nossa ciências sociais. Bem, podia-se dizer que é um ataque externo, injusto, e que as ciências sociais são de ótima saúde, e que, portanto, estamos com muita força para resistir a isto. A verdade é que não. A verdade é que não. Nós passamos por um momento de autoreflexividade nas ciências sociais muito forte. Há um sentimento nas ciências sociais, na comunidade dos cientistas sociais, que nos leva a pensar que muito do que nós fizemos nas ciências sociais parece ter sido esgotado. Deixámos de ter grandes ideias acerca da transformação social. Continuamos com as grandes ideias que vinham dos pensadores do século XIX. Estamos no século XXI. Sabemos cada vez mais sobre cada vez menos. Entramos nos detalhes, mas não vemos a big picture. Alguém está a desenhar a big picture, mas não somos nós. Somos parte dela, mas não participamos na sua elaboração. Portanto, há aqui uma ideia de exaustão, de esgotamento, que nos deve deixar, obviamente, e nos faz pensar, por que razão é que isto surge. E aqui vemos que as ciências sociais, não podemos olhar para elas assim, de uma maneira geral, uma vez que temos que analisar as diferenças, e diferenças fundamentais que existem na construção do paradigma das ciências sociais, entre um norte global, neste caso, os países desenvolvidos no século XIX, que é de onde surge a teoria social, e hoje, o que se produz no mundo, e, portanto, como é que, de alguma maneira, a discrepância, temos problemas comuns no norte e no sul, mas problemas também específicos. A partir do século XVII, o conhecimento, a grande curiosidade, o grande motivo que havia da construção do conhecimento era a curiosidade. No entanto, no momento em que se começa a anunciar a revolução industrial, nós vamos assistir a que a curiosidade como motivo fundamental de construção do conhecimento vai ser substituída pelo conceito de utilidade, obviamente. E as ciências sociais, quando elas se legitimam, fundamentalmente na Europa, naquela altura, no final do século XIX, é um momento em que as ciências sociais procuram ajudar a resolver os problemas emergentes do capitalismo do século XIX. E esses problemas eram problemas sociais graves. Era a prostituição, era a polarização social, eram as doenças, eram as cidades a abrotar de gente, dos camponeses que eram expulsos das suas terras e não tinham, obviamente, condições dignas de viver na cidade, e, portanto, chamou-se a isso a questão social. E as ciências sociais entram exatamente com uma dupla missão que, aliás, se vai refletir nos nomes das ciências sociais. Por um lado, esta revolução industrial cria a ideia de uma certa barbárie que está a suceder. O capitalismo aparece como antissocial, como uma forma de barbárie social que está a destruir os laços de comunidade, de relação entre as pessoas, e as ciências aparecem, as ciências sociais, chamadas les sciences morales, as ciências morais, aquelas que vêm evitar que continue essa barbárie. E, portanto, essa é uma das designações. Mas tem uma outra que vai quase no sentido contrário. É que agora, a maneira de nós evitarmos essa barbárie é através da observação dos factos, é através da ciência. E o paradigma da ciência que vem já do século XVII é exatamente o da observação, como se fazia na física, como se fazia nas outras áreas das ciências naturais, e, portanto, elas vão ser chamadas também de la physique social, a física social. Vamos tentar aplicar aos fenómenos sociais o que eram os fenómenos da natureza. E, portanto, a ideia é que ela assenta na observação dos factos. Só que o problema nas ciências sociais, como todos sabem, é que a utilidade, quando ela se põe, imediatamente põe o segundo problema, a utilidade para quem? Para quê? E essa foi a grande divisória das ciências sociais logo no princípio do século XX, é que a utilidade das ciências sociais pode ser para a continuação de uma sociedade capitalista ou pode, eventualmente, ser para a construção de uma sociedade socialista. Diferente. É aqui que se vai dar a clivagem entre a sociologia, digamos, estrutural-funcionalista e a sociologia marxista. E, muitas vezes, usando todos os mesmos conceitos. O conceito de evolução é usado por uns e por outros, mas com sentidos diferentes. O conceito de revolução é usado por uns e por outros, mas com conceitos diferentes, com orientações diferentes. O conceito de progresso é usado por uns e por outros, mas também com objetivos diferentes. E, portanto, há aqui uma ideia que vai estar muito forte nas ciências sociais logo do início. É, por um lado, um objetivo, a ideia de que devemos ser objetivos nas ciências sociais, para isso desenvolvemos uma série de metodologias, mas há aqueles, e essa vai ser a grande fratura, aqueles que pensam que, sendo objetivos, têm que ser neutros, socialmente, isto é, nós não temos que preocupar-nos muito de saber de que lado estamos, não estamos a analisar os objetos, os nossos objetos sociais, como dizia o Durkheim, a objetividade quer dizer neutralidade, e aqueles, que é a tradição da sociologia, das ciências sociais, críticas, é que a objetividade não quer dizer neutralidade. Nós queremos ser objetivos, mas queremos saber de que lado estamos. E estas vão ser as clivagens que nos vão levando até ao nosso tempo, até hoje. O que é que há, neste momento, de esgotamento nas ciências sociais? Ele notou-se, aliás, no sul, ele começa no sul, começa em África. Quando, nos anos 90, tudo isto que há um bocado nos disse, de Deloitte e da Pricewater Coopers, é, Waterhouse & Coopers, é algo que foi tentado nos anos 90 já em África. O Banco Mundial, em 1990 e tal, disse aos africanos que eles não deviam investir nas universidades, nem deviam investir em pesquisa. Eles deviam comprar pesquisa internacionalmente. Eles deviam comprar cursos de sociologia, de antropologia, às universidades globais. Foi a destruição das universidades africanas, porque deixou de haver investimento para elas. universidades como Macarera, na Uganda, Darais Salam, a Universidade Eduardo Bondilhan, a Universidade de Nairobi, onde grandes autores lecionaram nos anos 60 e nos anos 70, obviamente que estão hoje, não digam em ruínas, estão a reconstruir-se hoje, depois desta devastação do neoliberalismo, que impediu exatamente que as fizessem a investigação, e contratem a pesquisa fora, a outras instâncias. e isto foi num momento em que, por isso é que os exemplos do Sul não são úteis, em que em África, que se queria mostrar em África que não havia alternativas ao capitalismo. A África, nesta altura, ainda estava dividida entre países recém-emergentes da independência, alguns só ficaram independentes, os do colonialismo português só ficaram independentes a partir de 1975, era a ideia de que podia haver um desenvolvimento capitalista ou um desenvolvimento socialista. A Tanzania, por exemplo, foi ela que desenvolveu mais fortemente a ideia do socialismo africano, como antes Necruma tinha feito no Gana, e, portanto, como mais tarde vem a fazer Moçambique, Angola, Cabo Verde e mesmo São Tomé e Príncipe. Portanto, são outras tentativas de outro desenvolvimento. Este liquidar da pesquisa em África é para liquidar a ideia de que não há alternativa. a alternativa é o capitalismo, é o ajustamento estrutural e nós vamos assistir exatamente à devastação de todas as alternativas em África. E, naturalmente, os países como Moçambique e Angola são aqueles que caem por último, porque foram os que chegaram à independência por último. O que é que está aqui? A ideia de esgotamento de alternativa é letal para as ciências sociais, porque este conceito de utilidade no sentido amplo, as ciências sociais sempre, humanas, sempre jogam com ideias alternativas de sociedade. Podem não ser radicalmente diferentes, por isso é que a velha distinção entre revolucionários e reformistas, mas é a ideia de uma sociedade melhor, a ideia de que podemos construir uma sociedade melhor. Sem essa não existe ciências sociais. E o que está hoje o neoliberalismo a liquidar é a ideia de alternativa. É de que não há nada senão a ratificação do presente. E essa ratificação do presente são os mercados globais e a privatização da economia, a privatização da educação, a privatização da saúde. Esse é um modelo que está no horizonte em muitos países. Hoje, há alguns concretos e outros ameaçando. O Brasil pode estar ameaçado disso. Portugal, a Espanha, a Itália e a Grécia já, mais do que ameaçados, estão a ser já intervencionados, digamos assim, por esta nova política. Portanto, não é uma coisa utópica, é algo que está a acontecer. E, portanto, a ideia da falta de alternativa está a criar um esgotamento. E esse esgotamento vai nos levar exatamente a ser também uma ocasião para problematizarmos a fundo as nossas ciências sociais e humanas e é isso que vos proponho. Porque se no Norte Global, e neste caso é o Norte desenvolvido, os países desenvolvidos, quando surge a teoria social, ela visa fundamentalmente resolver o problema, como digo, da questão social, é fundamental, nos países do Sul, que na altura eram colónias, nem contavam sequer, à medida que as ciências sociais nem tinham sociologia, tinham antropologia, porque eram colónias, obviamente, à medida que vão constituindo-se como países independentes, e a América Latina, obviamente, desde o princípio do século XIX, eles vão ter outra missão às ciências sociais que não têm propriamente na Europa. é o projeto de país. As ciências sociais e humanas e as universidades têm essa característica. As universidades que se criam pelo todo o Sul do Global são universidades que vão definir um projeto de país. Não se pode entender a UNAM no México sem a ideia de projeto de país. Não se entende a USP sem um projeto de país. Não se entende a Universidade Nero da Índia, da Nova Delhi sem a ideia de um projeto de país. Um projeto excluente, obviamente, excluente muitas vezes. Não cabiam indígenas aí. Não cabiam afro-descendentes nesses planos. Não cabiam mulheres, mas era um projeto de país. A ideia dos projetos nacionais é muito importante para entendermos por que razão é que há este ataque hoje e o desinvestimento nas ciências sociais. É que o neoliberalismo não aceita projetos nacionais. O neoliberalismo quer alinhamento global. Não quer diplomacias paralelas, não quer alternativas às grandes agências multilaterais, seja o Banco Mundial, seja o Fundo Monetário Internacional. O que está a acontecer com os BRICS é algo que está a perturbar fundamentalmente o capitalismo global. sendo que não é uma alternativa sequer radical ao capitalismo global. Mas a ideia de que um país pode ter alguma autonomia no seu processo de desenvolvimento é anátoma hoje. E sempre que esse projeto surge tenta-se destabilizar esse projeto. Ora bem, sendo assim nós estávamos a tentar analisar por que é que as ciências sociais que nunca foram tão necessárias como hoje para analisar este problema como estamos agora a analisar? Por que razão é que elas se sentem tão incapazes para responder a estes desafios? Põem-se na defensiva e não temos encontrado alternativas à altura nem teóricas nem analíticas nem políticas para poder responder a estes grandes desafios. Eu penso que temos dois problemas nas ciências sociais. Um, que eu diria de colonialismo interno e outro de colonialismo externo digamos assim e eu vou tentar elencar cada um deles. O de colonialismo interno tem muito a ver com o modo como foram construídas as ciências sociais. Eu acho que nós estamos num momento em que devemos refletir profundamente as suas debilidades. É que as ciências sociais, as teorias que dominam ainda hoje as ciências sociais, os nossos fundadores, foram construídas em cinco países da Europa. Foram construídas na Itália, na Alemanha, na França, no Reino Unido, mas está nos Estados Unidos. Os teóricos que desenvolveram estas teorias estavam preocupados com os problemas da Europa. Não estavam preocupados com os problemas das colónias, nem sequer conheciam esse mundo. Conheciam apenas indiretamente o que observavam eram a Europa e depois os Estados Unidos. Portanto, o que nós estamos a assistir em geral é uma discrepância muito grande entre esse quadro teórico e as práticas sociais que nós estamos a analisar no mundo. Portanto, há uma relação, digamos, fantasmal, como eu disse, de fantástico, de fantasma entre a teoria e a prática dos movimentos sociais e das organizações. Quantos protagonistas nós temos hoje nos movimentos sociais que não foram teorizados por nenhum fundador das ciências sociais? As mulheres não foram teorizadas, os indígenas não foram teorizados, os afrodescendentes não foram teorizados, não eram parte do programa da transformação social e, portanto, não couberam exatamente dentro do quadro teórico. É notável vermos que autores como Max Weber, Marx e Durkheim é pouca atenção que dão ao colonialismo, dão muita atenção ao capitalismo, mas muito pouco ao colonialismo quando o colonialismo é absolutamente intrínseco à constituição do capitalismo moderno e sem ele nós não entendemos o capitalismo. Portanto, quando nós hoje estamos a dar aulas em ciências sociais na Europa, eu não tenho problema nenhum de invocar como fundadores da sociologia Marx, Durkheim e Max Weber. mas se eu estou em Marrocos a dar aulas, as mesmas aulas, eu tenho o problema, ou se estou aqui, eu tenho o problema de dizer que estou a falar de autores que não se preocuparam com a minha sociedade, preocuparam-se com a sociedade europeia. E eu, provavelmente, sou levado a pensar que aquela seleção de fundadores é capaz de ser muito seletiva e é capaz de ser arbitrária. Ela foi pensada em função dos interesses da Europa. E então, é óbvio que se eu estiver em Marrocos, eu tenho que incluir entre os fundadores das ciências sociais Ibn Khaldun. Ibn Khaldun é um grande teórico moderno, nasceu em 1332 em Túnis, um grande intelectual islâmico que construiu muita teoria sobre a história, sobre a sociedade, sobre a solidariedade social, que muita gente não conhece, apesar de estar disponível em espanhol, pelo Fundo de Cultura Económica, a Mucadima, que é o pró-legómana a uma história universal, um homem de uma cultura e de uma erudição extraordinária, mas que não entra no nosso canal, não entra nos nossos cursos, precisamente porque é uma visão não eurocêntrica do mundo. Só foi conhecido no século XIX e uma colega socióloga marroquina recentemente descobriu que Durkheim, ao estabelecer o conceito de solidariedade orgânica, conhecia o Ibn Khaldun, mas não o citou. Portanto, é esta, digamos, antropofagia, não ao Osvaldo de Andrade, mas outra, de transformar o conhecimento não eurocêntrico em matéria-prima, que é constitutivo das ciências sociais eurocêntricas. E então podemos começar, se nós começamos a ver que realmente o Ibn Khaldun deve ser um dos nossos fundadores das ciências sociais, nós começamos a ver outras visões do mundo que nos permitem ver o mundo de uma maneira diferente do que aquela que está esgotada e que é o mundo eurocêntrico, que parece que está obviamente esgotado porque o dinamismo vem de origem em grande parte não ocidental. E quando começamos a ver isto, abre-se, obviamente, um campo enorme de análise. Vejamos. Estamos a falar de comunismo interno. Imaginam que um sociólogo ou um antropólogo da República Centro-Africana ou do Bangladesh alguma vez inventasse o conceito de desenvolvimento. Só se ele fosse muito masoquista. porque a gente não pode, estando naquelas sociedades, eu não posso inventar um conceito em que a minha sociedade e 90% das sociedades do mundo estão no lado errado da história. São subdesenvolvidas. Porque no momento em que o conceito de desenvolvimento surge, só seis países é que são desenvolvidos. Eu nunca poderia criar um conceito de desenvolvimento desta forma. Porque o desenvolvimento não é económico. quando se cria o conceito de desenvolvimento por arrasto os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos nas suas instituições, na sua cultura, nas suas maneiras de estar, nos seus climas, são preguiçosos, são perigosos, são lascivos, só pensam em sexo em vez de pensar em trabalho, aquelas coisas todas. A inferiorização que o subdesenvolvimento vai trazer às comunidades é um conceito que não cabe na cabeça de ninguém se tivesse sido criado fora do mundo norte-cêntrico. Continuem a pensar comigo. Aqueles que estudaram os conceitos fundamentais das ciências sociais. É estranho, mas em todos os conceitos as sociedades europeias estão sempre mais próximas do que é mais perfeito. Distinção entre comunidade e sociedade em Tão Nisse. Aqueles que conhecem um pouco essa teoria. Claro que as sociedades europeias são aquelas onde domina a sociedade sobre a comunidade. As sociedades mais atrasadas domina a comunidade sobre a sociedade. A diferença entre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica em Durkheim. Claro, as sociedades europeias são caracterizadas por solidariedade orgânica, as menos desenvolvidas por solidariedade mecânica que é inferior. Os tipos ideais de Max Weber. Claro que nunca se realiza na realidade, porque é um tipo ideal, o que acontece é que as sociedades europeias estão mais próximas dos tipos ideais que as outras. Ou seja, é toda uma construção que visa colocar em contrapé o resto do mundo em relação a um pequeno grupo de países. E, portanto, as ciências sociais talvez não nos permitam representar o mundo como o nosso no conjunto do mundo hoje. Ora, se eu não represento o mundo como o meu, tampouco o posso representar como algo que eu posso transformar. Este é que é o grande problema. É que os conceitos que nós temos hoje nas ciências sociais, quando opressionalizados na América Latina, na África e na Ásia, não dão os instrumentos de transformação social exatamente porque não representam como o nosso o mundo. Representam como o mundo que foi construído por outros. e, portanto, não nos permite transformar para outros. E quando nós começamos nesta linha, nós vamos muito longe. Podemos ir muito longe. Nós dizemos sempre que as universidades modernas, obviamente, são europeias e é Bolonha a primeira, depois é Paris, depois é Coimbra e Salamanca. A minha universidade foi criada em 1290. Não, não é verdade. A primeira universidade é Timbuktu, no Mali, século IX. E, na mesma altura, a Universidade de Al-Azhar, no Egito. Mas, obviamente, a gente não considera isso no canon. Também pensamos que foram os portugueses e os espanhóis que descobriram a América Latina. Mas, então, como explicar toda a evidência que temos hoje que os chineses estiveram na costa do Pacífico e encontraram este continente. Com uma lógica que não era ocupação. Aliás, identificaram os territórios e depois foram mandados recuar. Com grandes tripulações. Muitas ruínas de barcos estão hoje, obviamente, analisadas por arqueólogos, já, na costa do Pacífico. O nosso canon continua a dizer que foram descobertos exatamente pelos portugueses e pelos espanhóis porque foram estes que ocuparam, que vieram para ocupar e, naturalmente, para fazer o saque dos recursos naturais que existia nesta região. Os chineses, quando vieram, não vinham com a intenção de ocupar. Era uma outra lógica. E se começámos a esmiuçar, começámos a ver que muita coisa que parece, e isto não tem nada a ver com a demonização do Ocidente, nada. Eu sou um cientista social treinado no Ocidente. Eu estou a tentar a desmonumentalizar o Ocidente para abrir espaço a outras experiências. Para nós, vejamos que todo este conhecimento, eu não digo nada contra Max Weber ou Marx ou Durkheim, são muito importantes como teóricos. O que eu só quero é que a conversa do mundo seja mais ampla e que a gente integre mais gente e que, portanto, não fiquem apenas eles a ocupar o espaço. Quase todos eles, não há mulheres, normalmente, nestas coisas. E, portanto, é muito importante trazer essas outras experiências para nós podermos captar a riqueza extraordinária do mundo que não cabe na compreensão ocidental do mundo. E é por isso que eu digo que a compreensão do mundo é muito mais ampla que a compreensão ocidental do mundo. E, portanto, a transformação do mundo também pode ocorrer por formas que não são as formas que estão no script, digamos assim, do mundo ocidental. Porque o que é característico das ciências sociais é que a transformação da sociedade não se pode dar se não segundo o modelo ocidental. Seja marxista ou seja liberal. Mas ocidental. Porque nós aceitamos conceitos que são absurdos como absolutamente óbvios, transparentes. Por exemplo, a ideia da Escola de Frankfurt do universalismo europeu. Esse grande excepcionalismo da Europa que criam um universalismo europeu. Quando isto é uma contradicção inadjecta. Porque se é europeu não é universal, se é universal não é europeu. E, no entanto, esta contradição escapou-nos durante muito tempo. Portanto, o que é muito importante é que a gente comece a ver, efetivamente, analisar com outros olhos a nossa tradição para poder criar espaços a outros conhecimentos e a outras visões. Podem imaginar agora que um dos maiores sociólogos, quando eu cheguei aos Estados Unidos para estudar Sociologia, estávamos no início da crítica a esse grande sociólogo, tal quanto Parsons. Imaginem que tal quanto Parsons, que faz uma teoria social assente na sociedade norte-americana, não tem uma palavra sobre a escravatura. Como é que é possível explicar os Estados Unidos sem a escravatura? ou o Brasil sem a escravatura? No entanto, Dubois, um grande sociólogo e filósofo negro, não lhe escapou de maneira nenhuma o papel constitutivo da escravatura na Constituição dos Estados Unidos. E, portanto, é a escravatura, é o colonialismo, não contou, porque o conhecimento que nós temos do mundo não ocidental foi, durante muito tempo, o nosso próprio conhecimento deles. Nós não conhecemos o conhecimento deles. o que eles conhecem, porque não se ademateu que estes povos tivessem conhecimento. E as hipistemologias do Sul entram exatamente nesta conjunção. Do que eu penso já que é um colonialismo externo, é que as ciências sociais são uma forma de conhecimento no Norte e no Sul. São importantes, mas não são únicos. E, portanto, têm que conviver com outros conhecimentos populares, não universitários, não científicos, que têm outros critérios de validação, porque os critérios de validação não são independentes dos conhecimentos que validam. isso é a grande premissa hipistemológica de que parte. E, portanto, as hipistemologias do Sul é uma reivindicação dos conhecimentos nascidos na luta por aqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Muitas vezes este conhecimento é um conhecimento de vencidos. Ora, nós sabemos que o conhecimento dos vencidos não chega à universidade. A universidade acolhe o conhecimento dos vencedores, não o conhecimento dos vencidos. Para esse, temos por vezes e sempre durante muito tempo, a única maneira de lhes dar algum reconhecimento foram os departamentos de extensão. Aliás, muito maltratados na Universidade Brasileira e em geral. Quando, no fundo, nós nem sequer de extensão necessitamos, nós necessitamos a uma universidade por extenso. Uma universidade que acolha a polifónica, que acolha efetivamente os diferentes conhecimentos que circulam na nossa sociedade. E é por isso que nós hoje, neste momento da transição, somos obrigados a criar alternativas como essa que eu tenho vindo a promover da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, é que juntar, como vamos fazer agora em Cuiabá, está aqui a Lino Mendoza que trabalha comigo, e vamos estar a juntar um grupo de intelectuais comprometidos que os movimentos são um terço e dois terços são ativistas e líderes de movimentos sociais. para durante dois dias discutirmos em comum os problemas que são os problemas do nosso tempo. E em Mato Grosso, obviamente, a interculturalidade, a terra, tem que ser fundamentais na nossa discussão. Mas isso tem que ser parte do nosso currículo da universidade. E, portanto, eu acho que todas as universidades, é uma proposta que faço ao Sr. Reitor, que as universidades, todas elas deviam ter a pensa a si própria à Universidade Popular dos Movimentos Sociais, para organizarem sistematicamente estas tipo de jornadas. Mas, portanto, quando nós entramos com estes outros conhecimentos populares, surge uma grande tarefa e nós temos que fazer um teste rigoroso. Porque a razão que nos leva ao reconhecimento dos outros conhecimentos não é o brilho de qualquer intelectual que tenha descoberto por teoria da vanguarda que há outros saberes que devem ser valorizados. Como eu costumo dizer, não é de maneira nenhuma menosprezar o conhecimento científico. Hoje à tarde vou discutir com os cientistas daqui, treitor de gosto, não é menosprezar esse conhecimento. É apenas dizer que ele é um dos conhecimentos válidos e é muito válido e se calhar o único válido para algumas áreas, mas não é válido para todas as áreas. Porque, como eu costumo dizer, se eu quiser ir à Lua eu preciso do conhecimento científico, se eu quiser preservar a biodiversidade da Amazónia, eu preciso do conhecimento indígena. Portanto, para diferentes objetivos, eu necessito de diferentes tipos de conhecimento. Mas, portanto, esta reivindicação das hipistemologias do Sul não é de maneira nenhuma uma inovação que venha de teóricos de vanguarda. Eu sou totalmente contra as teorias de vanguarda. Sabem porquê? Porque a teoria de vanguarda tem que separar-se da sociedade que diz respeito para a poder guiar. Isso, para mim, é o princípio do fracasso. Eu considero-me um teórico de retaguarda. Caminho que os movimentos sociais e todo o desenvolvimento teórico meu decorre, efetivamente, de muita energia, muita dela conseguida aqui, nesta cidade. Da sabedoria imensa que eu conquistei ao participar nos Foros Social Mundial. Dos centenas e milhares de movimentos sociais com quem, ao longo dos anos, pude interagir. E, portanto, é uma outra compreensão do mundo e, portanto, uma outra energia que me leva a pensar que nós não precisamos de alternativas, como sempre digo, mas de um pensamento alternativo de alternativas. Porque as alternativas estão aí, só que não as vemos, não as credibilizamos. Porque, se somos de uma orientação, olhamos para o capitalismo e até podemos ou achar que é bom ou achar que é mau. Mas não vemos que o mundo é constituído por três grandes blocos da dominação, capitalismo, colonialismo e patriarcado. E é exatamente no colonialismo o mais invisível, o patriarcado tem hoje um movimento feminista que lhe deu grande visibilidade, o colonialismo é aquele que exige uma descolonização das ciências sociais do tipo daquela que comecei a fazer convosco. E isso, portanto, exige um outro trabalho para podermos, efetivamente, resolver alguns problemas. Quais são os problemas que a gente tem que resolver e que, a mão entender, são complicados. Eu penso que as ciências sociais hoje, tal e qual como elas se organizam ismonicamente, têm dois problemas grandes, fundamentais. Elas deixaram de poder conceber o poder como ele está, efetivamente, a afetar as nossas vidas. O capitalismo hoje já não é apenas um modo de produção, é um modo de civilização, é a autoconsciência da nossa época e é por isso que é tão difícil pensar alternativas e é por isso que os protestos, os movimentos dos indignados no sul da Europa com quem tenho trabalhado são fundamentalmente ricos em formular aquilo que não querem, mas muito pobres em formular aquilo que querem. ou seja, a negatividade tem um predomínio total sobre a positividade e é por isso que se chama indignação, que é um conceito espinozista, que é o conceito de uma revolta perante uma injustiça cometida a outra, a outra. A indignação é sempre uma memória ferida, não é uma antecipação, porque nos falta uma narrativa forte de antecipação, de construção de uma outra sociedade. E, portanto, eu acho que é fundamental que a gente comece a ver o poder e a resistência de outra forma. Vejamos o poder. Eu tenho vindo a tentar analisar o que é que se passa com o facto de nós vivermos em sociedades democráticas, toda a gente é a favor da democracia, toda a gente é a favor dos direitos humanos e, no entanto, a desigualdade social entre países, entre ricos e pobres nunca foi tão grande. e cada vez mais temos problemas que parecem ser gravíssimos, sem solução, nomeadamente os problemas ecológicos, mas também o problema da iniquidade, da desigualdade social e da discriminação. Que poder é este? É um poder que é tão concentrado quanto anónimo e fragmentário. Houve um tempo em que nós conhecíamos quem eram os capitalistas que dominavam os nossos países. Eram as famílias, a gente sabia quem eram as famílias. Hoje são os mercados. Hoje é anónimo. E dá-nos a ideia de mais que não é concentrado porque são milhares de decisões que se tomam e que, portanto, não está na mão de ninguém. apesar de nós sabemos que há os investidores institucionais que são eles realmente que definem o que é que se vai no mundo. Mas o que é que isto dá a ideia? É um poder que se separa cada vez mais daqueles que oprimem. Enquanto, na nossa maneira como aprendemos, por exemplo, no marxismo, o capital e o trabalho têm que estar juntos. Porque não há capital sem trabalho, não há trabalho sem capitalismo. Hoje, muita da dinâmica dos capitalistas no mercado financeiro não tem trabalhadores. Não conta com essa realidade. É outro tipo de poder que assume um certo nível de invulnerabilidade pela separação. Que leva, tal e qual como os superricos hoje vivem em castelos neo-feudais, condomínios fechados, ilhas do Pacífico, de uma maneira ostentatória e são os únicos que têm validade moral porque são os únicos que não vivem acima das suas possibilidades. Nós, ao contrário, na Europa estamos a ser todos estigmatizados porque vivemos acima das nossas possibilidades. só os superricos é que não vivem acima das suas possibilidades. Estão a ver? Isto é o lado secular da teologia da prosperidade, da teologia conservadora, sobretudo evangélica, que domina hoje um pouco este mundo. Ora bem, eu chamo a este movimento a dronificação da política. O que é dronificação? Drones, drones militares. O drone militar é um instrumento que acabou com o conceito tradicional de guerra. quem está a matar no Afeganistão está atrás de um computador em Nevada, nos Estados Unidos. Não há sequer heróis. O herói é um programa de computador, como nos jogos. Não há danos colaterais. Pode-se destruir um drone, mas o que é que isso vale? A vitória trivializou-se, também não há derrota. esta ideia de um poder invulnerável que faz com que o cidadão comum diga mas o que é que eu posso fazer contra isto? Este é o grande problema que estamos a viver hoje. É muito descontexto. Qual é o problema? É que muitas outras instâncias da nossa sociedade estão a organizar segundo a lógica dos drones. Vejam, mercados financeiros. Hoje no mundo o mercado financeiro é como aconteceu no passado ao Brasil ou ao México ou à Tailândia está hoje a acontecer na Europa uma agência de rating standards and powers of each de um dia para o outro pode levar ao suicídio pessoas pode levar à morte à perda de emprego pode levar à perda de trabalho pode destruir um país como aconteceu recentemente na Europa de uma maneira totalmente invulnerável é jogar com o rating da taxa de juros da dívida soberana de um país. isto é uma forma de poder invulnerável. A segunda forma que nós podemos identificar são os chamados grandes mídia nos países em que os mídia hoje têm um controle monopolístico eles têm uma ideia de invulnerabilidade porque determinam os termos do que pode ser discutido. As guerras não declaradas que nós temos hoje no mundo grande parte das guerras não são declaradas nem estão a ser conduzidas por exércitos normais. A vigilância a que todos estamos sujeitos as câmaras de vigilância que estão por todo lado nas ruas as fotos que nos tiram todos os dias a cada momento é um poder que parece separado da possibilidade da contestação é um poder que parece invulnerável. Portanto, eu acho que nós precisamos de umas ciências sociais que nos permitam reduzir este poder a dimensões que o tornam derrotável. E isso é uma decisão epistemológica é um procedimento epistemológico nós temos que ter outras formas de conhecimento que nos permitam destruir esta invulnerabilidade porque de outra maneira o que é que eu como cidadão individual vou fazer? Eu tenho que imaginar uma outra sociedade e as epistemologias do Sul que nos estão a dizer é o seguinte é que este poder tão forte é muito frágil ele alimenta-se das ideias que nós temos a respeito dele. Nós aceitamos como verdadeiro aquilo que eu acabei de dizer que ele é invulnerável é isso que ele quer para se reproduzir. Eu dou-vos um exemplo fascinante do começo deste continente está belíssimamente analisado por um dos grandes filósofos deste continente equatoriano Bolívar Echevarria outros já o têm analisado mas é muito importante esta análise como é que os incas foram derrotados pelos espanhóis pelo cortês por exemplo não é? No caso deles são os aztecas mas os incas do Peru como é que os incas foram derrotados? Pelo seguinte é que enquanto para o cortês a civilização inca era uma civilização completamente inferior e que era preciso derrotar e destruir os incas viram os espanhóis como deuses não como uma civilização hostil mas como um upgrade da sua própria civilização uma melhoria da sua civilização e foi por isso que se renderam em grande parte implodiram as suas resistências isto é a imagem que tinham dos seus opressores facilitou a opressão e nós temos hoje no nosso tempo muitas ideias que exatamente vão nesse sentido em que nós aceitamos exatamente isso mesmo portanto perante isto eu vejo que as ciências sociais estão digamos incapazes de lutar contra uma massiva produção de falsa consciência é que os cidadãos devem ser levados a pensar naquilo que apoia a sua própria opressão por exemplo começamos todos a criar no senso comum que o Estado é excessivo que o Estado tem que ser enxuto que o Estado tem que ser mínimo hoje na Europa é discussão quando a gente sabe efetivamente que o que se pretende é que se entregue tudo à liberalização aos mercados financeiros e portanto à lógica do mercado e comemessam sempre com a ideia de que o Estado tem obviamente que é predador é corrupto o que acontece muitas vezes como podeis imaginar e que sabeis mas obviamente o que as fazem é o seguinte é uma estratégia de liquidação do próprio Estado aproveitando naturalmente toda a corrupção que existe no poder hoje em muitos países mas o que é importante é nós aceitarmos a ideia de que não é possível ter um Estado eficiente ou um Estado que produz uma boa saúde uma boa educação tudo tem que ser privatizado é exatamente isso que está neste momento a dominar o mundo se não aqui domina exatamente o mundo portanto nós somos de facto somos levados a pensar apoiar a nossa própria a nossa própria opção mais do que isso nós somos levados a pensar que só somos responsáveis pelas ações que reproduzem a nossa impotência só somos responsáveis pelas ações que reproduzem a nossa impotência olhem para o conceito de empreendedorismo não há universidade hoje que não tenha cursos de empreendedorismo por todo lado se fala de empreendedorismo o Banco Mundial promove o empreendedorismo mesmo as pessoas que antes organizavam movimentos sociais e organizações não governamentais agora têm que ser empreendedores sociais porque este conceito é uma derivação direta do conceito da autonomia do indivíduo no neoliberalismo porque é que a pessoa tem que ser empreendedora é o indivíduo não é a comunidade portanto estamos a colaborar na nossa própria impotência e finalmente a aceleração do tempo torna impossível a reflexão eu acho que hoje as próprias redes sociais têm um papel aí e um papel que nós devemos ver com grande circunspecção nós para refletirmos para pensarmos para termos pensamentos críticos precisamos de ter parte do nosso tempo não organizado por ninguém o objetivo hoje é que todo o tempo esteja organizado desde o tempo do descanso ao tempo de trabalho e idealmente não distinguir o tempo de descanso do tempo de trabalho os jovens que hoje vão para casa a trabalhar nos seus CVs toda a noite para no dia seguinte ir a uma entrevista deixaram de saber o que é trabalho pago e trabalho não pago o que é lazer e o que é trabalho essa distinção é o que está a desmontar fundamentalmente o trabalho por outro lado temos hoje uma inundação de informação por todo lado isso é bom ou é mau hoje a opacidade nas nossas sociedades decorre não daquilo que se esconde mas daquilo que está manifestamente patente daquilo que é totalmente evidente nos outdoors na publicidade etc porque é isto como a metáfora talvez podereis ver isso rapidamente quando há uma inundação o que é que acontece qual é a primeira coisa que falta quando há uma inundação água potável nós hoje temos muita informação mas falta-nos informação potável e este é o problema do nosso tempo portanto eu termino dizendo-vos que as tarefas que eu proponho para um outro paradigma de ciências sociais que venham informado por esta ideia das epistemologias do sul que convoca conceitos que eu não posso de modo nenhum aqui desenvolver como o conceito da sociologia das ausências foram referidos por José Vicente a ecologia de saberes a sociologia das emergências a tradução intercultural é uma maneira de que nós estamos a tentar buscar num trabalho coletivo que exige outras metodologias por isso é que estão aí as UPMS que obrigam a uma escuta profunda os cientistas sociais eurocêntricos o que nós nos habituamos nas nossas metodologias é extrativismo a gente fala de extrativismo dos recursos naturais qualquer cientista social hoje não reflexivo é um extrativista vai fazer as entrevistas para quê? sacar matéria-prima está interessado no conhecimento daquelas pessoas enquanto tal? não aquele conhecimento é matéria-prima para o seu trabalho estão a ver? portanto nós temos que ter outras metodologias dialógicas participativas o que põe o conceito da autoria porque no conhecimento popular o conhecimento mais crucial do conhecimento popular campesino urbano camponeso urbano indígena feminino o que seja ele não tem autores ele é autor e nós temos muita dificuldade disso mas felizmente neste país as coisas estão a mudar neste e noutros mas no Brasil conheço concretamente aqueles que colaboram e aquelas que colaboram comigo no Ceará por exemplo é na Universidade Federal de Fortaleza nós temos hoje já uma banca popular sabem o que é é que muitos dos jovens alguns isto começou com um deles hoje ampliou-se isto é uma boa lição para alguns de Ciências Sociais aqui fizeram trabalho de campo naturalmente com os movimentos sociais com as organizações sociais que lhes deram apoio etc e portanto o jovem quando chegou ao fim tinha a sua tese era até uma tese de mestrado achou realmente que quem conhecia melhor o trabalho dele e aquela área era o líder do movimento social com quem tinha trabalhado e apresentou-a naturalmente ao Senado da faculdade para que ele fizesse parte da banca da avaliação claro que a banca achou a Universidade do Senado achou aquilo louco como é que é possível não tem doutoramento como é que pode ser alguém a avaliar o doutoramento o homem por acaso até era analfabeto ainda ou aprendeu a ler muito pouco durante muito tarde foi uma luta mas a verdade é que depois de muita reunião depois de muita de muita luta se conseguiu efetivamente que aquela tese tivesse na sua banca um líder do movimento social e portanto hoje isso está-se a generalizar com o nome de banca popular o que eu acho que é notável sobretudo porque é uma ideia daquilo que é fundamental às epistemologias do Sul que é a justiça cognitiva é não sermos trativistas é podermos exatamente colaborar com outros e dar voz a outras pessoas escutando-as naturalmente e valorizando o seu conhecimento de outra forma por isso naturalmente é extremamente dialógico o trabalho aliás eu devo dizer que isto para mim não é muito novo se veres este livro que vamos agora lançar eu nunca fiz entrevistas quando estive a viver na favela e realmente foi uma tentativa de podermos partilhar conhecimento fazer a ecologia dos saberes muito antes de eu ter desenvolvido este conceito portanto o que eu vos convido é uma outra compreensão do mundo um pouco mais ampla do que aquela que as ciências sociais nos habituaram precisamente para ver o seguinte nós não sabemos que estamos no progresso da barbárie ou na barbárie do progresso as coisas não estão a correr bem uns dizem que é barbárie do progresso outros dizem que é o progresso da barbárie nós temos que lutar por uma vida digna seja o que quer que seja esse diagnóstico e portanto não é utópico dei-vos os exemplos de coisas concretas de utopias concretas que vão sendo possíveis exatamente dentro das nossas universidades a universidade da faculdade de medicina de Manaus também traz os chefe os médicos tradicionais para ensinar dentro da escola para tentar informar ecologias de médicos saberes médicos nós estamos em duas áreas a desenvolver coisas que eu penso que são muito interessantes e revolucionárias mas no sentido mais criativo da palavra que são as ecologias de saberes médicos e as ecologias de saberes jurídicos nós vamos inaugurar em Porto Seguro na nova universidade que está a ser criada pelo reitor querido amigo Naomar Almeida Filho um laboratório de ecologia de saberes médicos em que vêm os colegas indígenas vêm médicos e vamos nos reunir e lançar aliás esse laboratório com um protocolo com o meu próprio centro ou seja não é de maneira nenhuma demonizar ou pôr de lado a ciência não é a ciência ter que dialogar com outros saberes isto é ecologia de saberes médicos ou jurídicos ou outros o objetivo não é também apenas o objetivo intelectual é um objetivo político como eu sempre disse nós nas nossas universidades formamos por vezes ou tendemos a formar cada vez mais conformistas nós precisamos é de formar rebeldes competentes muito obrigado 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 não sei se há tempo para perguntas o nosso homem de protocolo manda-me sentar mas é que eu vou me sentar obrigado professor Boaventura convidamos o professor José Vicente para retornar ao palco para o momento de perguntas estamos esperando então as perguntas bom eu vou fazer uma primeira para o professor o professor Boaventura escutei no congresso do Wallace no Chile uma explicação dele sobre os jovens indignados e hoje ele mencionou eu gostaria então de perguntar como o senhor vê esse movimento mundial de jovens que vão da Espanha Portugal México Estados Unidos e no Brasil e qual é como é que o senhor percebe esses protestos dos jovens que marcaram tanto a sociedade brasileira desde um ano pois essa é uma é uma pergunta muito importante eu acho que eu tenho realmente acompanhado muitos destes movimentos que nasceram com a primavera árabe em Túnis em 2011 e depois enfim tiveram o Occupy o movimento dos indignados na Europa o movimento IOSOI 123 132 no México o movimento estudantil do Chile e finalmente os protestos aqui no Brasil eu acho que não é possível fazer uma leitura geral destes movimentos porque eu distingo três genealogias nestes diferentes movimentos eles têm uma coisa em comum é revelarem a desconexão entre o sistema político e as aspirações das classes populares dos jovens da classe média e também das outras classes ou seja as instituições estão no seu lugar mas não estão a cumprir as suas funções e portanto há aquelas duas patologias que eu tenho referido e que agora atingiram no caso das democracias um ponto de colapso isto é a patologia da representação os representados não se sentem representados pelos representantes e a patologia da participação porque acabei de participar se o meu voto não vale a pena se os partidos vêm com um programa depois fazem outra coisa portanto estas duas patologias em meu entender atingiram um ponto alto em todos estes movimentos dos indignados e dos movimentos de protesto e eles têm três genealogias em meu entender a primeira é a primavera árabe que é fundamentalmente uma surge na ruína dos processos e dos projetos nacionais populares os projetos nestes países do norte de África e do médio oriente houve realmente modelos de estado secular em culturas islâmicas que vem o Kemal Ataturk na Turquia depois o Nasser no Egito o Ben Ali o Burguiba na Tunísia depois o ditador Ben Ali que foi derrotado e demetido no decurso da primavera árabe eram projetos nacionais projetos de país e esses projetos foram sendo efetivamente liquidados por contradições internas e obviamente a partir dos anos 80 por toda a hostilidade do neoliberalismo internacional a estes projetos nacionais o Saddam Hussein é exatamente um bom sinal de alguém que cai era um dos projetos nacional popular não estamos a falar da democracia estamos a falar de projetos nacionais populares e que caem exatamente nesta lógica portanto é uma ruína desses projetos o Occupy no Wall Street em Madison foi o único que eu acompanhei porque é lá que vive parte do humano é uma autorruína do neoliberalismo isto é os jovens nem sequer fazem são tão autónomos que a ocupação em si é tudo portanto eles sem crerem são um reflexo do neoliberalismo por exemplo não fazem nenhuma reivindicação não se pede nenhuma assembleia constituinte a única coisa é isto as ruas e as praças são os únicos lugares do mundo que não estão colonizados pelos mercados financeiros e é portanto onde ainda se pode exercer a cidadania é isso que tem em comum todos estes só que no Occupy não há nenhum impulso a uma transformação do Estado porque o poder do neoliberalismo é tão grande dentro da sociedade norte-americana que os jovens não imaginam uma outra sociedade e por isso obviamente digamos o DNA da ocupação é essa grande tradição ocidental a única que resta de emancipação que é a tradição anarquista digamos assim no caso dos indignados do sul da Europa no caso do México e no caso do Brasil em meu entender é a frustração das expectativas no que respeita à social-democracia seja a social-democracia europeia assente nos direitos universais da saúde da educação seja a social-democracia latino-americana assente em políticas digamos de redução da pobreza mas também misturadas com direitos universais no caso da saúde e no caso da educação portanto aqui há uma demanda há uma reivindicação porque há muita frustração no caso do Brasil no meu entendimento uma frustração em relação a uma expectativa muito alta que se criou e que foi frustrada e isso um grande amigo deste país se tiverem curiosidade podem ler isso num artigo que saiu ontem meu no Le Monde Diplomático do Brasil em que eu chamo a atenção para o Albert Erschman que há muito tempo fez esta análise isto é quando se massifica um serviço seja a educação ou a saúde é muito difícil manter a qualidade dele ou melhorá-la e portanto muita gente que pela primeira vez tem acesso ao serviço vai sentir uma frustração terrível para além de que os serviços são muitas vezes organizados de uma maneira monolítica monocultural e muitas vezes eurocêntrica é o caso da saúde nós temos um problema no Brasil da saúde para indígenas porque ela tem que ser administrada de uma maneira diferente no acesso à comunidade na maneira como se dá na maneira como se intervém como é que dentro como é que se articula com os médicos indígenas nada disso tem sido feito a não ser em algumas experiências extremamente luminosas aqui no Brasil há algum desses que têm vindo a trabalhar e que estão organizados numa organização para a qual vos chama a atenção que é a APIVA a Associação dos Povos Indígenas do Brasil que é liderada por uma mulher fabulosa Sónia Guajajara que se está a tentar efetivamente que haja esse sentido intercultural da saúde portanto é essa frustração no caso da Europa é a destruição quer dizer não é esses serviços existiram até agora e eram razoáveis Portugal tinha um dos melhores sistemas de saúde do mundo saúde pública que neste momento está a ser privatizado e portanto é a destruição e é obviamente todo o desinvestimento na educação é o outro portanto são exatamente estas as três genealogias e por isso é que eles são dominados pela negatividade e não pela positividade por isso é que são muito voláteis vejam no Egito como é que nasce o movimento com um jovem que se imola porque quer que seja legalizado o comércio de rua mas nada passado uma semana estão a pedir a demissão do Ben Ali em São Paulo são 20 cêntimos no aumento das tarifas e depois a volatilidade é porque domina a negatividade sobre a positividade só que e isso é algo muito interessante o Brasil hoje conta e também os indignados no sul da Europa com uma credibilidade da democracia que não tinha no início do século 19 quer dizer no final do século 19 quando os jovens lançavam bombas em Londres em Paris em Moscou naquele tempo em que o Gandhi veio à Europa ele que gostou muito do anarquismo europeu mas disse anarquismo sim mas com violência não e foi isso que o levou à não violência realmente ele estava em 1905 a entrar em Oxford e em Londres para ver os seus estudos nessa altura nenhum jovem cabia na cabeça de alguém que o jovem fosse pedir democracia democracia real ou democracia já a democracia na altura era uma coisa totalmente de elite as classes populares não participavam da democracia a democracia não tinha nenhuma credibilidade junto das classes populares o século XX devido a muita luta social a muita morte e a muita violência a democracia entrou no imaginário popular e é por isso que os jovens hoje do sul da Europa e aqui também muitas vezes falam por democracia já ou democracia real isto é o que é característico do nosso tempo é que a democracia nunca valeu tanto como ideal e nunca valeu tão pouco como prática e esta é a conjuntura que eu penso em que nós estamos e que estes movimentos de alguma maneira estão a dar sinal no caso da Europa e no caso do Brasil o apelo a uma assembleia constituinte livre e soberana penso eu que é a grande solução é realmente a única maneira de reformar o sistema político é através de assembleias constituintes é o que nós temos defendido eu vou resumir três perguntas numa seria como produzir mecanismos cognitivos de apropriação dos saberes de outras noções e povos sem que o olhar ocidental os reinterprete e os e os pervertam e na mesma sequência como seria tal efeito no tema da educação popular e nos temas médicos assim como na filosofia como produzir mecanismos cognitivos de apropriação dos saberes de outras noções e povos sem que o olhar ocidental os pervertam isso poderia ser aplicado nas três perguntas a questão da filosofia da educação e do saber médio eu acho que é uma grande pergunta e é realmente algo que eu penso que nós devemos ver com muita circunspecção porque eu acho que as epistemologias do sul que a meu entender só existem porque há epistemologias do norte portanto o ideal é que não houvesse necessidade de epistemologias do sul esta reivindicação de outros saberes exigem uma vigilância epistemológica muito grande porque efetivamente tudo pode ser transformado em apropriação o próprio que eu digo pode ser transformado em uma apropriação eu tenho que ser autorreflexivo permanentemente e isso só é possível efetivamente quando nós conseguimos trabalhar estudar com e não estudar sobre e para isso é preciso que muito do nosso trabalho seja feito fora da universidade com organizações com movimentos com cidadãos não organizados aliás há pouco esqueci-me de referir que uma das grandes novidades destes movimentos de protesto é que se olharem para a teoria política ocidental a teoria política ocidental sempre concebeu e sempre organizou os seus instrumentos a pensar na organização do ator coletivo seja o sindicato seja o movimento social seja o partido quem não está em sindicato partido ou movimento é despolitizado ora foram os despolitizados que fizeram os protestos portanto eles não estavam despolitizados o que nós não temos é sistemas que permitam que eles sejam politizados das formas convencionais e portanto politizam-se manifestam-se de outra forma portanto não é não há nenhuma nenhum seguro contra a perversão a única a única solução é exatamente que todo este conhecimento seja muito trabalhado no contexto de lutas sociais e essas não faltam e isso leva a que é preciso correr riscos porque realmente hoje há muita gente que é uma coisa que me surpreende como é que aqueles que estão a ser hoje que estão na frente de luta dos problemas sociais da luta social ou seja os que estão a ser mortos perseguidos e os que estão a ser neste continente postos na prisão por serem terroristas sabem quais são são indígenas nós temos 200 ou 300 indígenas líderes indígenas da Argentina ao México acusados de terrorismo o que é que estes indígenas fizeram? bloquearam estradas para não deixarem entrar as empresas de mineração ou de madeira ou os megaprojetos porque hoje bloquearam a estrada é um ato de terrorismo ora mãe essa gente está muito só nós temos no Brasil três movimentos que lutam pela terra e estão isolados uns dos outros o movimento do MST o quilombola e o indígena e as lutas urbanas não entram em contato com eles por isso é que nesta UPMS que vamos fazer em Cuiabá não estão apenas indígenas e MST mas está LGBT está o movimento de mulheres estão movimentos urbanos sem uma aliança campo-cidade não se consegue fazer isso e aí é que a gente não se perverte porque o conhecimento e é isso que querem fazer da universidade cada vez mais e ainda bem que no Brasil há resistência a isso e eu fico muito feliz por isso é que a avaliação dos professores hoje é uma avaliação bibliométrica portanto o trabalho que um professor faz com os movimentos sociais ou com organizações deixou de contar o que conta é se escrever um artigo na Europa chegou-se a este ponto chegou-se a este ponto na Europa é que o artigo é de preferência um artigo escrito em inglês quer dizer eu posso ser português espanhol ou italiano não é muito importante é um escrito em inglês os meus livros valem menos que os meus artigos em inglês numa revista indexada que são todas as inglesas de propriedade da mesma empresa a Taylor & Francis é uma fraude absolutamente constituída que nós temos hoje na universidade e há a qual é preciso resistir o meu filho é biólogo da universidade da Califórnia e é professor com ténier dentro da universidade e trabalha na área das células terminais e há neste momento um movimento de biólogos contra esta máfia da bibliometria porque realmente vai liquidar a capacidade de criação de um professor que está a ser avaliado por vezes por referias que não sabem nada do tema e que só são muitas vezes concorrentes no conhecimento isto é recusam o teu artigo e amanhã as tuas ideias aparecem no artigo feito por eles isto está a acontecer por todo lado está a acontecer a corrupção entre os jovens professores das universidades que vão aos congressos para combinarem com os colegas eu cito-te a ti para que tu me cites a mim por causa do fator de impacto que é isto é uma perversão do que é o trabalho académico sério honesto colaborativo que nós vemos que é isso é uma perversão sempre como você se que 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 é que pensam ir em